Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e hoje vamos ter um vídeo um pouco diferente. Se você acompanha as fofocas dos youtubers, o Twitter, enfim, sabe que o Gato Galáctico e o Sr. Wilson tretaram. A base dessa treta é que o Gato Galáctico emitiu uns comentários infelizes sobre o tipo de conteúdo que o Sr. Wilson faz. E gente, eu acompanho o Sr. Wilson já faz muito, muito e muito tempo. Sério, gente, ele foi uma das minhas inspirações pra ser youtuber. Muito antes de eu ter o meu primeiro canal, antes desse aqui, eu já era muito fã do Sr. Wilson, amava os FFG, amava o Freaky Pause pra TV. Quase todos os conteúdos do Sr. Wilson eu amava, eu gostava muito dessa perspectiva da galera da colônia. Era ele, o Guzang, até o Ronaldo participava em Vento e Poupa. É muito triste, cara, ver esses dois brigando. Até porque muita gente xingava o Ronaldo por ter mudado o conteúdo. E agora esse comentário que ele tá tecendo sobre outros tipos de conteúdo só tá afundando ele mais. Se antes ele parecia um vendido que só queria dinheiro, agora ele tá parecendo muito mais. Uma coisa eu tenho que dizer, gente. O tipo de conteúdo que o Wilson faz realmente não é aquele que vai alavancar ele. Por quê? Porque o YouTube é aquele negócio, você tem que se adaptar pra crescer. Mas você pode crescer gradativamente, aos poucos, como é o caso que eu faço, o Wilson faz. Gente, qualquer youtuber que, sei lá, passou de 100 mil inscritos, sabe muito bem como crescer nessa plataforma. Acontece que nem todo mundo quer crescer daquele modo fácil ou fútil. Tipo, cada um faz o conteúdo que quiser, gente. Cresçam da forma que quiserem. Mas não critiquem o conteúdo de pessoas que não querem crescer dessa forma. O meu canal é de CDZ. Eu sei muito bem que, se eu falar animes tendências da época, meu canal iria crescer muito mais. Claro, como o meu canal é muito focado em Senseiha, ele poderia retardar esse crescimento por um bom tempo. Mas eu conseguiria um engajamento muito bom falando de Dragon Ball, de animes que estão saindo. Eu sei disso, mas eu não quero. O meu conteúdo é de Senseiha. Eu amo Senseiha. Existem outros animes que eu queria falar, mas não são nenhum dos novos. Eu gosto mais de falar sobre animes antigos, que eu estudei, que eu conheço. E eu gosto de perder tempo fazendo vídeos mais complicados. Mas é aquilo. O YouTube não dá muito espaço pra gente fazer isso. Se eu pudesse, eu lançava um vídeo por mês. Um vídeo super mega trabalhado e editado. Só que o YouTube não dá essa oportunidade pra gente. Por isso a gente tem que fazer pelo menos um ou dois vídeos na semana. Até ultimamente lançar só um vídeo na semana tá sendo meio prejudicial. Pelo menos o que eu tenho observado. E eu tenho que admitir. Os meus vídeos de Katsu Responde são tapa-buracos. Os vídeos que eu realmente gosto de fazer são aqueles que vocês veem em uma super mega edição. Porque é o que eu gosto de fazer, só que eu não posso focar neles. Porque o YouTube não deixa. Mas eu sempre tô trabalhando. Enquanto eu tô fazendo o vídeo simples do Katsu Responde, eu tô fazendo esse vídeo complicado. Eu podia muito bem mudar o foco no meu canal pra só gameplays com áudio. Isso dá muito mais engajamento. Eu observei isso. Isso engajou muito mais o meu canal, esse tipo de vídeo, do que vídeos bem editados. Teve um vídeo que eu fiz muito bem editado, com uma profunda pesquisa, uma boa teoria. E esse vídeo eu acho que pegou 15 mil views. Enquanto eu fiz um Katsu Responde muito simples, que ganhou 50 mil views. E tem outro que ganhou quase 80 mil views. Porque realmente é aquilo, né? Você escolhe que tipo de conteúdo você vai fazer. Eu escolhi o método mais difícil porque é o que eu quero fazer. Eu quero ter prazer no que eu tô fazendo. E o Wilson também, cara. Se o negócio dele é o FFG, cara, não tem nenhum demérito nisso. Se você ganha o suficiente pra viver, não é pra ostentar, pra viver, tá ótimo. Eu também, eu também não sou uma pessoa que ganha o suficiente pra ostentar. Mas eu ganho o suficiente pra sobreviver, pra ter comida na mesa, pra cuidar dos meus cachorros, pra pagar as contas. Aí, tá bom, tá ótimo. Eu não preciso ter a última TV lançada, o melhor celular. Não, cara. Eu só preciso ter o suficiente pra ser feliz. Tem tanta gente que é tão mirada no dinheiro. YouTube é um trabalho? É. Mas quando você só pensa no dinheiro, cara. Quando você só pensa no ganho e não no conteúdo que você tá fazendo, se perde. Se perde completamente. Continuando o que eu tava dizendo. É muito fácil eu copiar e colar vários fóruns de CDZ por aí, gente. Tem fóruns muito completos que dariam vídeo tranquilamente. Mas eu não faço isso. Eu não copio e colo de lugar nenhum. Eu faço meu roteiro do zero. Pesquiso. Perco dias pesquisando algo que, sei lá, em uma wiki da vida eu solucionaria em dois minutos. Mas eu gosto de averiguar. Eu gosto de pegar do original japonês. Eu gosto, cara. Eu gosto de trazer a verdade. Eu gosto de trazer um conteúdo bom. E o Sr. Wilson também. Eu apoio muito o Sr. Wilson, que ele continue fazendo o que ele quer até onde o YouTube permitir. Gente, cara, eu penso o seguinte. O Ronaldo podia simplesmente ter, sei lá, pedido. E o Sr. Wilson, se eles são amigos, podia ter pedido. Eu posso te citar? Eu vou te citar aqui. Será que você ficaria ofendido se eu falasse isso, isso ou aquilo? Uma coisa tão simples. E eu acredito o seguinte, gente. Se o Sr. Wilson e o Ronaldo são amigos. Se, por acaso, o Sr. Wilson acabar vendo esse vídeo. Gente, tenta se resolver em off. Tá. Ronaldo fez merda. Concordo. O comentário dele foi muito infeliz. Mas, sei lá, gente. A gente tá num tempo em que as pessoas brigam e se distanciam. Eu passei minha adolescência inteira brigando com os meus amigos. E no outro dia a gente tava, como diria, minha irmã se cheirando, sabe? A gente já tá de boas. Sei lá, seria interessante o Ronaldo e o Sr. Wilson tentar em off. Não em Twitter. Não em redes sociais pra todo mundo ver. Se resolver, conversar, se acertar. Porque, cara, eu fico muito triste. Porque eu vejo só gente apoiando. Isso! Esse cara é ruim mesmo! Fez isso, isso, aquilo! Ninguém, tipo, apoia. Ei, gente. Vamos conversar? Será que a gente não pode ver uma solução? Eu nunca vejo, tipo, as pessoas manifestarem algo como o perdão. Sr. Wilson, Ronaldo, vamos fazer as pazes. Se resolvam em off. Não é gente sempre instigando o ódio entre eles. Nunca instigando uma coisa boa. Tipo, eles já estão brigados e tem gente botando mais lenha na fogueira. Caraca, os dois são seres humanos. Eles erram. Se o Ronaldo for infeliz, ele pode aprender com os erros dele. Sei lá, tentam se resolver. Se ele não aprender, aí é um ser humano horrível. Simples assim. Eu vendo o vídeo do Ronaldo, algumas vezes pensei, vai que ele não queria dizer tudo isso. Mas, assim, me botando no lugar do Sr. Wilson, só ele sabe o que ele sentiu. Afinal, foi um amigo dele falando dele. Não foi, tipo, uma recomendação. Ah, assistam o canal dele. Não foi isso. Foi uma crítica e, na minha opinião, muito mal fundamentada. Os canais de YouTube deviam se ajudar e não ficar se rivalizando, dizendo, desmerecendo o conteúdo um do outro. Vocês não concordam? Essa é a minha opinião. E Sr. Wilson, saiba que eu te apoio. Eu não quero nada em troca. Se alguém puder mandar esse vídeo pra ele, é só pra ter meu apoio. Você não precisa nem comentar aqui embaixo. Eu não quero, tipo, ganhar as custas do que aconteceu com vocês. Eu só queria manifestar o meu sentimento por você sobre essa treta. Dizer que eu tô do seu lado. Ok? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho